Olá amigos do canal Abelhas e Bioma Caatinga no YouTube, obrigado pela sua preferência, pedindo para você assinar o canal, compartilhar o vídeo, acionar o sino para receber outras notificações, é o finalzinho deixar o seu joinha. Pessoal, lembrando mais uma vez que de hoje a 7 dias, dia 27, segunda-feira próxima, faremos uma live falando exclusivamente da mandaçaia da caatinga, a melita manda caia. Então pessoal, esse vídeo de hoje eu vou falar, mostrar na verdade o que eu realizei na sexta-feira, dia 17, hoje dia 23 dias após, como é que está a abelha ali do cortiço. Mas antes eu queria só dizer que eu estou fazendo uma doação, até o pessoal queria comprar, mas ficou aquela questão ou não. Tenho duas caixas modulares, esse estilo aqui, isso aqui é um dos módulos, só ver as caixas, uma caixa para ser completa modular, ela tem que ter três módulos no mínimo, só ver com dois anéis, o ninho e o sobreninho, que é isso aqui, que é chamado. Veio com isso aqui, vou mostrar para vocês que eu estou utilizando ali no cortiço, mas não é bom de alimentação. Eu estou doando aquela caixa que está lá em cima, que está no segundo módulo, que está no sobreninho, para a Universidade Federal do Vale de São Francisco, na verdade para o Museu de Fauna da Caatinga, o Sema Fauna, ela precisa de estudantes, precisa de estudagens, não sei quantas abelhas tem dessas, mas são poucas. Então aquela caixa modular, que lá tem muito espaço, que ali ocupa, é o espaço basicamente, são duas caixas que ocupam ali, a caixa Santos, eu vou doar amanhã, vai ter um evento na Universidade Federal do Vale de São Francisco, que é um workshop, eu já tinha dito até que não visitarei mais esses eventos, mas por conta da solicitação da pesquisadora Aline Andrade, uma pessoa muito sensata, bióloga também, e tem doutorado pela Universidade de São Paulo, ela pediu eu abrir mão nesse caso. Nós temos outra caixa modular, pedi para mostrar. Então, essa aqui, ambos estão com o alimentador, aquela com o alimentador triangular, o alimentador roso, essa aqui, inclusive eu boto aqui um peso, apesar da fita adesiva, para evitar a entrada nesse, que a tampa não, a gente sabe que não é presa, é tampa solta, inclusive essa caixa original mesmo, ela é praticamente uma cópia reduzida da Langstor, não é porque ela não tem comprimento excedendo a largura, mas, em outras situações sim, é como uma caixa com melgueiras, uma caixa Langstor, ela, o fundo é solto, essa aqui está presa, mas a caixa original, quando o criador, a pessoa que inventou esse modelo de caixa para abelha nativa, abelhas neotropicais, elas são assim, e aí vai esse módulo aqui que está vazio, essa aqui está no ninho, e vai com o alimentador, claro que no final da tarde eu vou tirar essa alimentação, se ela não tiver consumido toda, ela está consumindo em torno de um 40 ml dia, justamente para fortalecer, para a abelha continuar, e vai para o Semafauna, que é da Universidade Federal do Vale do São Francisco, é uma instituição praticamente, vamos dizer assim, dentro da outra instituição, um link dentro da universidade, mas vamos olhar o nosso cortiço, então pessoal, está aqui o cortiço, eu fiz até uma medida rústica, mas já vinha com o Carlinhos lá de Ponta do Mel, Rio Grande do Norte, ele botou dobradiça, mas não descarta a possibilidade de fazer igual o Padre Humberto do Bruno fazia, botar correias aqui, para ficar uma coisa mais rústica, aqui o que eu fiz, tudo é obra dele, foi botar isso aqui para ficar como pegador, já coloquei aqui o alimentador rosto, e vocês vão ver o motivo que eu fiz isso aqui, olha só como a abelha está bem, vocês vão pegando, vou levantar o plástico, ela já está fazendo aqui o suporte, e ontem eu já vi princesa, está soltando as que, foi aquela sexta-feira, eu mostrei o disco que estava, já soltando as abelhas centrais, e aqui eu estou com o alimentadorzinho, mas ela não está pegando muito não, apesar de eu fazer aqui, eu chamo isso de coivara, fogueira, para quem está no CMA de coivara, está aqui, ela não está pegando muito, e até amanhã eu vou observar, a partir de amanhã eu vou tentar fazer a alimentação ali no alimentador rosto, mas está bem, vocês estão vendo aqui, ela está trabalhando, tem uma boa quantidade de indivíduos, quantidade suficiente, já fez vários potes aqui, já encheu de alimento, para a gente olhar aqui, tudo, muito bonita, é a minha primeira abelha, o cara disse que não é um cortiço, então, o cara disse que é uma caixa, onde eu sei o cortiço, é uma denominação dada pelos padres jesuítas, quando chegar aqui no Brasil, rios nativos criando abelhas, é claro que o oco tinha sido feito, ocorrido na natureza, intervenção humana, só que o pessoal cortava, entupia essa parte, obstruía uma parte da extremidade do oco, como está aqui, com barro, a outra também com barro, e criava abelha aqui, normalmente ela pendurada nos alpênios, inclusive na horizontal, do jeito que está isso aqui, por isso eu quis, eu poderia ter tentado ela na vertical, mas preferir manter na horizontal, sabendo da dificuldade que vai ter, e o cara chama a caixa, uma caixa desse estilo aqui, uma caixa com esse formato, chama isso de cortiço, para entender o ser humano, o cara quando quer criticar, é fácil de criticar demais, então, ele chama isso aqui de cortiço, essa caixa, isso aqui é uma caixa assim, só é uma caixa horizontal, e não é a caixa nordestina, ela pode até ser parecida, ser horizontal, mas seria a mesma coisa chamar toda a caixa vertical, de caixa langstrote, que não é horizontal, não é vertical também, então está aqui, a caixa, do mestre Carlinho lá de jardim, que ele fez, isso é o piqui, e aí, está aberto aqui muito bem no cortiço, então, amanhã, se ela não tiver consumido esse, essa garapa de açúcar que eu coloquei aqui, no sábado, eu já vou suspender, tirar isso aqui de dentro, e vou manter só ali, porque ela já está bem, está entrando ali no alimentar do rosto, vou levantar só aqui, rapidinho gente, para não perturbar a abelha, vai sair um pouco de abelha, mas olha aqui, como ela está, já fez o túnel aqui, tudo bonito, vocês estão observando aí, está trabalhando muito bem, já nasceram algumas abelhas, eu vi princesa ontem, as princesas tendem a se esconder, se pode já ter sido fecundada, se a gente está nascendo as abelhas, acho que dentro de pouco dia vai ter a rainha, então é isso pessoal. Gostaram do vídeo? Compartilhe, assine o canal, você que está assistindo pela primeira vez, acione o sino para receber outras informações, deixe seu joinha e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.